E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu tô segurando aqui o pedestal pra ele não cair porque eu tenho que colocar aqui uma corda de varal, amarrar pra ficar em pé, não fica direito, olha só. Olha, vai caindo, olha lá, não para mano, isso aqui, na moral, acho que eu vou pregar, pegar um prego e vou, sei lá, colar com o Superbond, mas eu vou segurar aqui, deixa eu segurar aqui galera, amanhã eu vou lançar o vídeo de Heavy Truck Simulator amanhã. Cara, é uma preguiça do caraca pra gravar vídeos mano, é uma preguiça do caraca. Mas, a gente tem que gravar, a gente que trabalha com o YouTube, você que faz vídeo, você não pode parar mano, você tem que estar sempre postando vídeos no teu canal. Porque se você não postar vídeo no teu canal, todos os dias, regularmente, o YouTube não vai, não vai aí divulgar. Eu acho que é assim, tem um robozinho aí no YouTube, um robozinho, é, que ele fica só de olho aí nos canais que colocam vídeos. Então, os canais pequenos, quanto mais, os canais pequenos, quanto mais, é, você colocar vídeo no canal, mais chances, mais chances, você tem de, mais chances você tem de, conseguir chegar lá mano, chegar aí, uma quantidade boa de inscritos. Mas, eu fiquei bastante tempo colocando vídeo no meu canal, mano, e ninguém assistia, ninguém. Hoje, tem uma galerinha que tá assistindo, claro. Bom, eu espero, é, eu espero ter um milhão, um milhão, um milhão, eu espero ter um milhão. Mas, galera, é o seguinte, vamos, é, não vamos, é o seguinte, não pare, você que tem canal, não pare de postar vídeos, mano. Poste os teus vídeos, continue focado, mano, que você vai chegar lá. Mas, tudo depende de você. Eu tô com a preguiça do caraca de gravar vídeos, mano. Eu deito ali na minha cama e a vontade que eu tenho é só de ficar deitado, mano. Tô virando um macaco preguiça, ou não é? Não, bicho preguiça, mano. Então, galera, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, nunca desista dos sonhos de vocês. Vou ficando por aqui, segurando aqui, pra não cair aqui, o meu microfone. Um forte abraço, amanhã tem vídeo, Heavy Truck Simulator, mano. Heavy Truck. Tamo junto, valeu. Foi, foi, foi. Tchau, tchau, tchau.